Você que é gamer provavelmente já conhece as infames Loot Boxes, as caixas de saque. Essa medida que as indústrias, que as estúdios do mundo dos games estão utilizando para poder roubar o dinheiro dos jogadores e viciar eles em seus jogos, mesmo quando não existe nenhum tipo de recompensa. Esses verdadeiros jogos de azar, esses caça-níqueis em que você paga primeiro, recebe depois e muitas vezes não recebe nada daquilo que você quer. Eles querem porque querem te passar uma ideia de que isso é uma coisa divertida, segura, saudável, é um Kinder Ovo. É como se fosse colecionáveis de revistinhas, pacotinhos de figurinhas, sendo que na verdade galera, isto é jogo de azar. Isto é um jogo de azar e o pior, está sendo liberado para menores de idade. Mas felizmente, conforme a gente aqui da Central vem todos os dias falando com vocês, conscientizando, mobilizando vocês contra isso, agora os governos também estão se mobilizando. E parece que a gente vai cada vez mais caminhando para uma direção em que o mundo dos games vai ficar melhor, quem sabe no futuro até sem essas Loot Boxes. Galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central. E agora eu e o Aite, vamos passar para vocês mais uma notícia positiva, que agora é o governo da Espanha que está querendo regulamentar as Loot Boxes dos videogames e impedir que a gente tenha esse tipo de jogo de azar para crianças. Que notícia maravilhosa né cara, é aquela coisa, é de pequenas batalhas que a gente ganha a guerra. Exato, e está seguindo a mesma lógica de outros países já né, Bélgica, Holanda, Austrália, tem também o Reino Unido muito forte contra as Loot Boxes, que é uma mecânica né, já dizia a EA, é uma mecânica de surpresa. É uma surpresa desagradável se for né, porque você nunca ganha o que você quer e se ganha é muito raro né. E aí você pega lá os caras estragando os jogos, além de que é uma coisa nociva para a saúde das pessoas, e ainda principalmente para a menor de idade né, isso que é o mais preocupante aqui. Então a gente vai debater com vocês sobre essa nova medida aí que o governo da Espanha quer fazer. Mano, uma medida muito positiva e com certeza se continuar dessa maneira, em breve toda a Europa e toda a América do Sul, em breve todo mundo vai ter que se adequar. É, uma bola de neve cara, não vai ter mais para onde correr, eles vão ter que parar de fazer essas safadezas, ou pelo menos se adaptar às maneiras como o mercado está indo. Vão ter que começar a ganhar dinheiro da forma honesta de fazer um jogo bom né, e não tentando ganhar dinheiro com micro-transação. Jogos bons de verdade, era mais fácil né. Ou coloca o jogo mais 18 lá, e vende só para o público com mais 18, é isso. Era mais fácil né, e aí quando você só botava os lootboxinhos ali e ganhava dinheiro né, era bem mais fácil né. Mas acho que essa mamata vai acabar, a gente ia dizer Arthur, eu vou tirar a sua mamadeira, você vai acabar essa mamata, você vai parar de mamar no consumidor. Tá ofendidinho? Olha a gente vai passar... Tá ofendidinho? Olha a gente vai passar todas essas informações, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, essa notícia vem do website El Diario da Espanha, que diz que o governo regulamentará as caixas de saque, as lootboxes de videogames para impedir o jogo de azar para crianças. E como a gente tem falado né, como vocês já conhecem, vocês sabem que lootbox é um cassiano disfarçado, é um caça-nico. Você paga e talvez você vai ganhar o item que você quer, muitas vezes o item inclusive pode ter tipo uma arma né, pode ser uma arma melhorada, pode ser um nível a mais, pode ser uma coisa que vai te dar algum benefício no jogo, e aí o que é pior do que você pagar por um benefício no jogo que vai desbalancear o jogo e fazer ele ficar injusto? É você pagar pela chance de talvez você ter esse item, né? Você tá literalmente apostando o seu dinheiro em uma coisa que você não sabe. É, muitos são pay to win né, tem uns que é só cosmético, mas sim tem os casos pay to win, quem lembra aí do Call of Duty Black Ops 4 aí né? Com certeza, entendeu? Então assim, não tem como negar, é um jogo de azar, é um jogo de azar nojento, e como a gente sempre fala, é pior ainda porque crianças estão tendo acesso. Eu não tenho problema nenhum com Las Vegas, eu quero ir para Las Vegas, eu sou louco para ir para Las Vegas e apostar meu dinheiro no cassino, mas eu tenho mais de 18 anos. Uma criança, um menor de 18 anos, não pode entrar em um cassino em Las Vegas, mas o menor de 18 anos está tendo acesso ao Fifinha, e o Fifinha virou um cassino disfarçado de jogo de futebol, porque você entra lá no online e só tem isso, só tem no toolbox. Exato, tem disfarçado, mas também tem os carudo né, a 2K Games não fez o NBA 2K20, que os caras literalmente colocaram um jogo de basquete dentro do cassino, porque você rodava lá caça-nico, tinha roleta, tipo o que está acontecendo aqui? Aí eles fizeram um trailer todo bonitinho, acho que era jogador profissional provavelmente, para fazer marketing, e ele tipo rodando lá o caça-nico no jogo de basquete todo feliz, aí as luzinhas piscando, tudo isso para quê? Para dar aquela sensação gostosa no cérebro da pessoa de prazer, de ganhar alguma coisa, sendo que na hora vai se frustrar para caramba, e é complicado. É claro, porque a proposta é o quê? Viciar o consumidor, né? Viciar o consumidor para ele ficar gastando cada vez mais dinheiro, num ciclo infinito, que você só perde grana, e os caras só ganham em cima de você, e você nunca tem a sua recompensa, é um nojo. E de novo, isso está sendo disponibilizado para menores, entendeu? Então assim, não dá para continuar dessa maneira, todo mundo sabe que o loot box não é saudável, não é divertido, não é uma mecânica de boas que nem aí quer passar, e agora o governo da Espanha está tomando consciência disso. O ministro do consumo da Espanha, o Alberto Garzon, ele pretende regular as loot boxes de videogames, que são esses pacotes virtuais em que os usuários pagam pequenas quantias de dinheiro para um prêmio aleatório em um videogame, muitas vezes inclusive por celular, né? Porque hoje em dia as loot boxes estão dominando também o mercado mobile. E fontes cientes da medida indicam que o Ministério do Consumo propus regulamentar esses incentivos, como já fizeram os países Bélgica e França, com o objetivo de impedir o jogo de azar entre menores. Então assim, vai ser uma medida muito semelhante ao que estava rolando na Bélgica, que foi um ban total, né? Inclusive, como você até falou, a gente teve aí Holanda, a gente teve o Senado americano, Austrália, Reino Unido, ou seja, muitos países estão estudando e estão tomando medidas e regulando as loot boxes, e agora é a vez da Espanha, ou seja, não tem mais para onde fugir, está acabando a mamata, está acabando a mamata, e a cada país que é adicionado a essa lista, fica pior a situação deles. E eu fico feliz que com a saída das loot boxes, as empresas estão começando a focar em Battle Pass, e o Battle Pass, querendo ou não, é uma forma de você colocar uma progressão num jogo de uma forma justa, porque você paga e quando você termina o Battle Pass, você já ganha o dinheiro do próximo. Eu prefiro muito mais pagar por um Battle Pass do que comprar 50 caixas e não ganhar o que eu quero. Isso é um absurdo de caro, tá ligado? Com certeza. Eu acho que o melhor era a gente até a progressão do zero sempre, né? Exato, mas... Depois vou ter conteúdo de graça. Já é bem melhor. Se não dá para escolher, que venha um Battle Pass, não essa desgraça dessas loot boxes, esse jogo de azar, né? É dito aqui que a lógica que o Ministério administra é que, na prática, estes instrumentos amplamente utilizados pela indústria de videogames para fidelizar o usuário Justamente como a gente falou, eles querem viciar o usuário, né? Fidelizar ele para ele sempre estar ali gastando dinheiro Desbloqueando conquistas que permitem o progresso no desenvolvimento do jogo Equivalente a um jogo de azar E podem incitar comportamentos de consumo compulsivo Associados ao acaso, semelhantes ao de uma máquina de caça niques Não tem problema, né, Léo? Tipo, ferrar a progressão de um jogo por causa de loot box Quantas vezes a gente já viu empresas aí colocando, por exemplo, Need for Speed Payback E aí vai lá e coloca todo o final de corrida para você rodar uma loot box para ganhar um pneu Tipo, você está ferrando a minha progressão do meu jogo com uma sorte? Eu tenho que ter sorte, então, para evoluir o meu personagem? Para poder evoluir o meu carro? Qual o sentido disso? Então, esse é o X aqui E também tem a questão da saúde, né? Mas a questão de jogo em si, de gameplay As empresas fazem as loot box para ferrar a sua progressão, velho É, não existe mais essa questão de você passar porque você é bom Porque você teve a melhor estratégia, a melhor equipe Não, agora é quem tem os melhores itens por loot box, entendeu? É quem teve a melhor sorte Então, assim, não dá, velho É quem tem a maior sorte e a maior carteira, né? A maior bolso para poder pagar É um absurdo o que está acontecendo com um dos games E o pior, ainda está fodendo com a saúde de milhões de pessoas Quantas pessoas nos transformam viciadas em qualquer tipo de jogo de azar, não é mesmo? Inclusive, tem a ludopatia, né, Laior? Que é aquele transtorno conhecido pela Organização Mundial da Saúde Que é das pessoas que são afetadas de forma patológica Que ficam reféns de compulsão para o jogo Então, tipo, loot box É doença É doença É você ficar viciado em um jogo de azar O nome disso é doença Isso aqui não é tipo, ai meu Deus, eu sou ele parar É que nem um alcoólatra Fala para o alcoólatra parar de beber Fala para o fumante parar de fumar É a mesma coisa para o cara viciado em um jogo de azar parar de jogar Ele não vai Ele vai gastar todo o dinheiro dele com aquilo E está acontecendo agora com menores Está acontecendo com qualquer um que tenha acesso a esses jogos Então, assim, não dá Precisamos de mudança É dito aqui, ó Essa pode ser uma nova porta de entrada Para o consumo de jogos de azar por crianças e adolescentes Muitas vezes com o desconhecimento dos pais e mães Que ignoram que o videogame Que em princípio normalmente é gratuito Incorpora essa dinâmica prejudicial Ou seja, o pai nem sabe que tem isso Na verdade, muitos pais não sabem disso Porque o pai vai lá e vai comprar o FIFA para o filho Quer comprar o Fifinha Só que a classificação lá está 12 anos, 10 anos Mal sabe ele que quando o filho for jogar online Tem que ficar rodando um lootbox Tem que ficar comprando ali os pacotezinhos E aí, meu amigo Não é tipo, compra um Faça aqui, um pagamento de 10 reais para ganhar o Neymar Para ganhar o Messi Não É pague 10 conto para você rodar um dado Para talvez você pegar o Messi Teve gente que gastou 600 dólares lá tentando pegar e não pegou, né? E não pegou O cara gastou 600 dólares e não pegou a porra do personagem Inclusive, a galera fala, né? Eu vejo muito comentário falando Ah, mas o governo não tem que se meter nisso Os pais que tem que cuidar dos filhos para eles não se meterem nisso Tá, mas o pai quando comprou o jogo A classificação indicativa estava dizendo que era para menor de 18 anos Estava dizendo que podia ser para o filho As lootboxes é um cassino disfarçado de jogo, entendeu? De videogame normal Então os pais, eles não sabem que isso é uma coisa viciante E, claro, eu acho que os pais Pelo menos se eu tivesse um filho que jogasse videogame Eu iria mais a fundo para entender mais o que ele está fazendo ali Porque eu acho que os pais têm que ter essa responsabilidade Sim, tá ligado? É muito mais deles do que do governo Mas, se você não tem a classificação indicativa dizendo Esse jogo é para maior de 18 anos Porque pode viciar em jogos de azar Tá errado O cigarro é vendido para maior de 18 Com uma foto de uma doença atrás, tá ligado? Pra dizer, ó Se você usar isso aqui, você pode pegar isso Você usa se você quiser Lootbox não é assim No jogo tá ali Não tem explicação nenhuma Não tem nada pra bloquear O pai tem que ir atrás do console Pra poder bloquear a compra do filho Então é uma coisa que não tá 100% padronizada Ó, isso aqui é para maior de 18 Isso aqui não é, entendeu? Tem que ter padrão Tem que ter mais informação Acho que a palavra é informação, velho A galera das empresas aí Tá tentando sempre esconder Esse lado escuro aí das Lootbox, tá ligado? E sem falar que não é só uma criança de pais e filhos É a questão do ser humano em geral, mano Porque isso daqui Um marmanjo, um cara de 40 anos Pode ficar viciado Como você falou, é uma doença Uma doença é um vício, entendeu? Então não só menores que o pai tem que ficar de olho Mas o próprio pai pode se viciar Então o pai tenta sentir que Esse jogo tem ali um jogo de azar no meio Tem uma mecânica ali que é pra viciar Entendeu? Senão a pessoa nem tem ciência do que tá acontecendo Pensa que é só um joguinho Quando viu o jogo gastou 600 reais Tem sites de jogo de azar, né? E fica bem explícito Que é um jogo de azar Que é um... Que é a aposta Que é mais 18 Se o cara entrou foi porque ele quis Ele tinha certeza que ele estava entrando ali Porque ele queria Não é uma coisa tipo disfarçada Aí você fica mais puto, velho Sim, tem que ficar claro isso Essas lootboxes, é dito aqui Permitem ao usuário obter um time melhor Uma arma mais poderosa Ou subir de nível antes Desde que ele pague E elas estão sob os holofotes dos governos Há algum tempo Em novembro de 2018 16 reguladores europeus Incluindo a Espanha Já colocaram sobre a mesa A necessidade de criar um regulamento específico Para os videogames sociais Do tipo cassino E aqueles que incluem lootboxes E vendas de skins Para armas, alças E outros objetos Para dar aos personagens Uma aparência única dentro do jogo Ou seja Já são diversos países Que estão de olho nisso Felizmente Mas a gente precisa Que essa regulamentação Aconteça de fato No final de 2018 O neuropsicólogo Álvaro Bilbao Autor de The Children's Brain Explained to Parents Explicou ao El Diário da Espanha A mecânica desses incentivos E olha só Ele fala uma verdade Abre aspas Todos os estímulos Ativam o sistema de recompensa do cérebro Chamado Núcleo Accumbens Eles nos levam A prestar total atenção A atividade que os gera Para que possamos Recuperá-los novamente Quanto menor a criança Mais sensível ela é A esses tipos de estímulos Que são muito viciantes Mesmo para adultos Ou seja Essas lootboxes Essa maneira Que esses jogos de azar Estão funcionando É justamente Para iniciar Todos esses estímulos De recompensa No seu cérebro Então O som alto As luzes piscando Os efeitos sonoros Tudo aquilo lá Brilhando Para te fazer pensar Que você ganhou Uma coisa rara Dourada Lendária Única É para te tentar Trazer felicidade Assim como Uma roleta Quando roda lá E você ganha Fica piscando E soltando barulhinho Entendeu? Está tudo conectado Não há diferença Entre um caça-níquel E uma lootbox Quer dizer A diferença é que Uma é física Uma está no cassino E a outra está No joguinho do seu filho Essa é a diferença E tem uma coisa Vamos pegar por exemplo Essa parte aqui Do estudo Que ele está falando aqui O neurocientista E ele fala o seguinte Que tem estudos Dizendo que Isso ocorre Com crianças e adolescentes Eles ficam viciados Isso acontece no cérebro E Se a gente pegar por exemplo A galera que fala Eu também falo isso Muitas vezes Que regulamentar algo Não é bom Mas vamos pegar Esse caso aqui Você está vendo Que é uma coisa Que faz mal Para a pessoa Você não vai proibir Só porque é o governo Porque por exemplo O governo fala Vamos regulamentar E banir os jogos violentos Mas tem estudos Que dizem que jogos Não deixam pessoas violentas Então eu vou contra Essa regulamentação Porque cientificamente Está comprovado Que isso não existe O governo está falando besteira Só que nesse caso aqui O governo está correto Isso aqui faz mal sim Para as pessoas Então a gente tem que analisar Caso a caso Sabe Não dá para ser 100% Nunca Ou 100% sempre Tá ligado Nesse caso aqui Se a gente não banir As lootboxes Crianças e adolescentes Vão continuar ficando viciadas E vocês querem isso? Vocês querem isso? Vocês acham que isso aqui Não é uma coisa de saúde? Está comprovado As pessoas ficam doentes Com isso, entendeu? Exato Então a gente precisa regulamentar Porque o mercado Não vai se regulamentar Sozinho nesse aspecto Porque eles estão ganhando Muito dinheiro Eles não vão parar Por bondade É vício, né? Eles vão viciar Até o quanto eles puderem Enquanto a gente não tiver Uma intervenção Uma obrigação aqui Não vai rolar E a gente vai continuar Tendo um jogo bosta É isso Exato Todo mundo vai ser prejudicado Ninguém está ganhando com isso Só os executivos A gente precisa de uma mudança Tanto é que é dito aqui Se o desenvolvedor do jogo Quiser usar os princípios De reforço E comportamento eficiente O que ele fará É oferecer muitas recompensas No início Na forma de moedas Pontos Ou troféus fáceis de obter No entanto À medida que você progride no jogo Esses estímulos serão Não contingentes Que significa Às vezes você ganha Às vezes você perde E não há como prever isso Ou seja Você começa a jogar um jogo Você está ganhando um monte de coisa Você está felizão E aí conforme você vai jogando Você vai perdendo essas coisas E você vai ter que apostar Cada vez mais Então você perde a sua certeza Você perde Aquela felicidade No começo do jogo E aí como que você pode Restaurar essa felicidade Investindo dinheiro Nesse cassino de azar Entendeu? Nesse jogo de azar Nessas loot boxes Então assim Está errado Dá para ver tudo O neuropsicólogo Está falando aqui Tudo isso daqui É feito simplesmente Para movimentar dinheiro Não tem nada aqui Que é divertido Ou que é saudável Isso daqui é um cassino Isso daqui é um jogo de azar Não tenta mentir E não tenta falar E eu take two Que isso daqui É uma mecânica de boas Não é Isso daqui é para ganhar dinheiro E o próprio ministério Fala que ele está trabalhando Com esses planos abrangentes Para resolver o problema Causado pelos jogos na Espanha Dos quais o decreto real De comunicações comerciais De atividades do jogo Seria de um primeiro passo Ou seja Essa seria uma das primeiras ações Que eles estariam tomando Em relação ao assunto Da qual pela primeira vez É criada uma estrutura reguladora De publicidade de apostas Ou seja Em geral Esse seria o começo Da regulamentação de jogos Na Espanha Mas Apesar de ser uma coisa jovem É necessário Então antes tarde do que nunca E eu realmente espero Que essa regulamentação Passe o quanto antes Para que se junte A essa bola de neve E que em breve Todo o planeta Esteja junto Contra as loot boxes Para a gente ter Uma situação em que Ou não vai ter loot box mais Eles vão ter que voltar A fazer jogos bons Ou encontrar outra maneira De ganhar nosso dinheiro Ou pelo menos Vai estar lá escrito Vai estar bem claro Para qualquer um ler Que é um jogo de azar É para mais 18 Não pode para crianças Porque não dá Para ficar do jeito que está As crianças E pessoas que não estão Estão viciando Estão ficando doentes Nesse caso aqui E por aqui Por dinheiro Por dinheiro Está errado Tem que ter uma regulamentação Nesse caso A minha opinião sobre loot box Eu gostaria que não tivesse Para ninguém Porque pensando Na gameplay mesmo Pensando no aspecto Do jogo Mas pensando Num âmbito De liberdade Das pessoas De fazer o que elas querem Que seja pelo menos Para maiores de 18 Porque o cara É maior de idade E ele decide O que faz da vida dele É simples assim Tá ligado E outra Eu odeio As pessoas que dizem Ah se você é de direito É de direito Se você é de esquerda É de esquerda Você não pode pensar Em pauta Tá ligado E nesse caso aqui A pauta é ótima Banir loot boxes É muito bom Pelo menos para crianças Tá ligado Então eu fico Extremamente irritado Com a galera Que fala Ah vocês São hipócritas Vocês defendem O banimento De loot boxes Mas não querem Que os jogos Sejam banidos Porque é violento Cara É casos e casos É basicamente Isso que eu tenho Para falar Tentem separar as coisas O mundo é mais Do que esquerda Direita Preto Branco Cima Abaixo Não tem essa Entendeu A gente tem que debater O que é bom é bom O que é ruim é ruim Temas É a gente tem que debater Tópicos O que é bom é bom O que é ruim é ruim Independente do seu lado Exatamente White Se a gente não Começar a separar essas coisas A gente está ferrado Se for só Ah não Esquerda é bom Ah é direita É bom É cima É ruim Não dá velho Você tem que Não tem essa de tomar um partido Você pode simplesmente Apoiar boas causas Boas ideias E se fosse todo mundo Movido apenas por boas ideias Putz mano A gente já estava Numa utopia Nós não Está todo mundo querendo Seguir uma camisetinha Um time Todo mundo quer Seguir um partidinho E aí dá nessa situação De merda Que a gente está Politicamente Então É uma situação ruim Mas necessária A gente precisa De uma regulamentação Porque se não for assim A gente vai continuar Nessa situação horrível Que a gente está E novamente É um primeiro passo É um primeiro movimento Mas é um movimento Na direção certa Então vamos esperar Que o governo espanhol Consiga regulamentar Consiga banir Qualquer que seja A atitude com as lootboxes E que a gente veja Uma progressão Nesse assunto Globalmente falando Não é mesmo? De qualquer maneira Galera Agora que vocês estão Cientes sobre essas novidades Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião Em relação a regulamentação De lootboxes Você concorda? Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre o assunto Beleza? Não se esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau 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 Tchau